Sejam bem-vindos, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje eu irei ensinar como construir a melhor farm de sniffer do Minecraft. E não, você não vai precisar gastar muitos recursos para construí-la. Preparem-se para ser surpreendidos com esta farm. Vamos lá. E no episódio anterior, eu mostrei pra vocês tudo o que saiu na nova atualização do Minecraft. Atualização 1.20. Caso não tenha assistido, eu vou deixar aí no canto superior direito o cardzinho pra você poder chegar naquele vídeo. Não perde não, porque ficou muito legal. E no episódio 32, eu tinha mostrado aqui essa planta que é a plan... Eu mostrei para vocês essa planta nova que saiu, que é a planta vaso. Vaso-planta é alguma coisa relacionada a vaso. Só que saíram duas plantas novas e eu fiquei de mostrar outra. Então aqui está pra vocês a plantocha. Eu achei ela bem difícil de conseguir, porque esses carinha aqui só estão querendo farejar a planta vaso. Aí das 12 farejadas deles, 11 foi da planta vaso e uma só foi da plantocha. Eu acho que essa plantocha é mais rara de conseguir. Até porque só dá pra fazer eles se reproduzirem com ela. Então tá meio difícil aqui eu conseguir mais sniffers. E é por isso que eu vou fazer a farm nesse episódio. Eu tirei até os camelos daqui, coloquei pra lá e também reproduzi um pouco mais deles. Só um pouquinho, né? Que desgraça! Cara, eu fiz uma besteira aqui no meu mapa, que eu me arrependi muito, hein? Olha só isso daqui que eu fiz. Aquela árvore que fica deitada, ela é decorativa. Eu que fiz ela. Não existe árvore deitada assim no Minecraft. Só que agora não dá pra ver nada. Não dá pra ver absolutamente nada da folha dela. Porque tem essas raízes da árvore do manguezal, que cresceu aqui. Só que não cresceu do nada. Eu que fui o culpado disso. Aqui tinha aparecido aquele vendedor ambulante. E aí ele me vendeu uma semente. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que eu acho que eu tenho mais uma. Aqui, ó. Essa semente aqui, ó. Mangrove... Pera aí que vai sair. Mangrove Propagoli. É um negócio assim. Que é essa semente aqui. E aí eu coloquei no chão. Eu não sabia o que ia acontecer. A princípio não acontece nada. Ela só aparece assim bonitinha. E aí eu fui testar pra ver se ela expandia um pouquinho. Ou se dava pra multiplicar, né. Porque eu paguei 5 esmeraldas por ela. Só que foi isso daqui que apareceu no lugar. Aí apareceu um monte de semente delas. E essa árvore gigantesca aqui. Pelo menos agora eu tenho mais, né. Só que eu não posso deixar esse negócio aqui. Porque tá muito feio. Então eu vou tirar esse negócio aqui. Porque não pode ficar desse jeito aqui, não. E antes de começarmos a farm, tem uma coisinha que eu quero testar. Eu mostrei no episódio passado, esse item novo que foi lançado. Que é o pincel. Já expliquei a utilidade dele. Então eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Só que eu não testei se eu consigo encantar ele. Eu acho que eu tenho lápis lazuli em algum canto aqui. Pronto. Aí agora eu vou colocar o pincel e... Não, não tem como encantar. Porém, a tesoura e o isqueiro também não tem como encantar. E a minha tem em quebrável e manding. Então eu vou tentar colocar no pincel também. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ó, o manding eu já tenho. Aqui em quebrável também. Nossa, ficou facinho, hein. Já tem uma bigorna aqui do lado. E... Ó, tem como encantar, velho. Meu Deus, eu tenho agora o melhor pincel do jogo. Uh, deixa eu testar uma coisa. Será que eu tenho eficiência aqui também? Cadê? Toque suave, fortuna. Aqui eu tenho. Tá, deixa eu colocar aqui no pincel. Não, não tem como. Ô, velho, já pensou você aqui com o pincel na mão, pincelando um negócio rapidão? Imagina só você poder ficar cavucando cascalho e areia assim na velocidade da luz. Certo, então agora bora fazer a farm de Sniffer. Eu já deixei eles aqui num cercadinho pra poder eles se reproduzirem. E realmente eles estão focando nessa semente aqui. E estão deixando de lado a plantocha. Raramente eles pegam uma dela e pelo tempo que eles estão aí eu acho que eles já conseguem reproduzir de novo. Então eu vou dar aqui uma semente pra esse e uma pra esse. Só que o filhote não nasce de vez, né? Ele dropa o ovo. Que viagem é essa, velho? E eu acho que eu não vou colocar o ovo aqui agora pra chocar, porque como eu tô querendo levar eles pra outro lugar, acho que é melhor colocar tudo nesse baú. Certo, mas só que como eu vou tá lá em outro lugar, eu vou tá perdendo as sementes que eles vão tá farmando aqui que vai ser muito útil agora no começo. Então pra elas não desespawnarem, eu vou fazer um sistema aqui debaixo. Cadê? Deixa eu pegar minha pá. Eu vou fazer um sistema aqui embaixo desse musgo que eles estão, colocando carrinho e funil pra poder pegar as sementes que eles pegam no processo. Pronto, já coloquei os trilhos aqui embaixo. Agora se tudo der certo, os itens que eles farejarem aqui em cima vão ser pegos lá embaixo. Aí agora eu só vou tampar aqui pra poder nenhum mob parar aquele carrinho. Depois, quando eu for pegar os itens, eu venho aqui e abro o baú. Bom, a farm improvisada já tá pronta. Agora bora no lugar que eu quero construir ela, porque ela não vai ficar aqui. Aqui nesse lugar que eu escolhi pra morar, que é esse buraco aqui no meio da montanha, tem essa caverna aqui com o bioma verdejante. Eu esqueci o nome disso, hein? Alguma coisa verdejante. E esse bioma aqui é muito bonitinho. Eu acho que combina muito com o Sniffer. E como fica do lado da minha casa, vai ficar farmando o tempo todo. E qualquer coisa eu posso voar aqui pro lado e buscar. Tem essa frutinha aqui, ó. O nome dela é nederic. Ah não, eu tô mirando a picareta, véi. Que viagem. É uma semente que brilha. Eu vou esperar eu ficar com fome pra ver se eu consigo comer, pelo menos. Ah, um axolot aqui. Me ajuda! Nossa, mas só que você escolheu o pior lugar pra nascer, né? Me ajuda, filha da p***! Tanto lago aqui, você vem logo num bloquinho pequeno. Me ajuda! Vou catar você comigo. Me ajuda, filha da p***! Já cavei o buraco onde vai ficar a farm de Sniffer. E já decorei ela também. Acabei me empolgando um pouquinho e ficou desse jeito. Cara, ficou muito... Ô caralho. Cara, ficou muito bonito isso daqui. Mas enfim. Isso daqui não tá pronto. Eu já fiz aqui as cápsulas onde os Sniffers vão ficar. Só que ainda falta construir embaixo um sistema pra coletar os itens. Essa farm aqui, ela parece ser mais simples do que as outras. Eu vou até lá no meu mundo no criativo pra poder mostrar pra vocês. Bom, estou aqui no meu mundo no criativo. Talvez vocês reconheçam algumas construções porque eu andei gravando uns shorts por aqui. Eu fiz aqui esse modelo que eu peguei da internet. Não sei se vocês vão conseguir ver. Bem no cantinho tem uma metista no vidro. Essa farm utiliza deste item pra poder afunilar os mobs. Tem que ser esse daqui no nível 4. E aí, ela vai ficar assim no vidro. Dessa forma. Isso faz com que eles fiquem no meio certinho de um bloco. Deste bloco aqui. E fiquem farejando esse barro aqui em volta. E aqui foi a quantidade que rendeu. Eu vou levar só em consideração a plantoche. Que eu acho que é a planta mais útil dessa atualização. Porque além dela ser decorativa, ela serve pra reproduzir os Sniffers. Esse daqui é um modelo bem simples. Que eu coloquei o musgo embaixo. E botei os Sniffers presos numa cúpula de vidro. Essa farm aqui com o mesmo tempo daquela outra rendeu 45. Este outro modelo. Meu Deus. O Sniffers tá sendo arrastado aqui enquanto tá farejando. Bom. Este modelo aqui é a mesma coisa desse outro modelo. Porém, com mais espaço pra colocar mais Sniffers. E a quantidade que essa farm coletou comparado com aquelas outras. É muito maior. Já tem um pack e três. Então eu decidi que vai ser essa farm aqui. Por mais simples que seja. Ela rende muito mais do que essa outra aqui. Bora lá pro meu mundo. Porque no criativo é fácil, né? Difícil é fazer isso no Sobrevivência. Pronto. Eu já adiantei aqui o circuito. Acabei decorando também. Eu tô muito empolgado pra decorar hoje, hein? Eu paro um pouquinho o vídeo aqui. Começo a fazer uma decoraçãozinha pra não ficar tão bagunçado. E olha isso daqui que eu faço. Fiz até uma caverna aqui. Não foi porque eu tava precisando de pedra. Embaixo dessas cápsulas eu já coloquei o trilho. Como eu mostrei pra vocês. E aí eu puxei uma extensão aqui do trilho. Deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui sem danificar nada. Ah, eu já danifiquei. Aí eu fiz aquele mesmo sistema que eu fiz na minha farm de trigo. Que tem aquele trilho ali energizado. E aí quando o carrinho chegar com o item. Ele vai passar pro funil. O funil vai mandar uma carga. Que vai desativar aquele funil. Essa alavanca aqui. Eu fiz um outro circuito. Que puxa até aqui. Não é necessária. Porém como o carrinho fica fazendo muito barulho. Eu decidi fazer um circuito aqui pra poder desligar. Então quando eu ativo aqui. O carrinho volta a funcionar. Ele passa esse circuito todo aqui embaixo. Vai e volta coletando os itens. E aqui é o mesmo esquema. Quando eu ligo. Esse carrinho vai lá. E fica coletando os itens que eu vou farmar. Que no caso vai ser o ovo de sniffer. Agora chegou na pior parte. A parte que eu mais temia. Que é trazer os snifferes pra cá. Eles estão aqui desse lado. E vai dar um trabalhinho. Atravessar toda essa montanha. Pra levar eles. Só que eu deixei eles farmando aqui. E bora ver quanto que rendeu de semente. 12 plantochas e 6 raízes. Ué. Aqui ele quer farmar mais plantocha. Agora quando eu tava coletando eu mesmo. Era 13 raízes pra uma plantocha. Esses bichos aí tá me trolando hein. Vou aproveitar que já farmou isso daqui. E vou reproduzir eles. Já vou adiantando o meu lado né. Porque vai dar um trabalho. Mas antes de levar eles pra lá. Quero fazer uma coisinha. No episódio anterior. Eu dei essas 4 opções de itens. Pra poder personalizar a minha armadura. E deixei aí uma enquete pra vocês votarem. Mas só que a escolha da cor desse molde aqui. Eu vou deixar para vocês. Na real eu tinha colocado nos comentários. Mas só que como não teve gente participando. Então eu decidi fazer diferente. Eu fui na aba comunidade. E usei aquele sistema de votação. Pra definir qual vai ser o minério. Que eu vou personalizar a minha armadura. E o minério mais votado foi. A ametista. Então esse que vai ser o item que eu vou fazer a minha armadura. Bom então vamos lá. Vou tirar aqui toda a minha armadura. E tá na hora de personalizar. Nossa cara ficou muito legal. Agora eu virei o Power Ranger rosa. Seria interessante se esse negócio ficasse brilhando. Que nem eu tô deixando aí na edição. Por onde eu passasse e ficasse deixando um brilho roxo neon. Que ia ficar muito maneiro hein. Bom então vamos lá. O que eu pensei para levar esses Sniffers para lá. A ideia que eu tive. É construir uma plataforma de pedra. Com uma escada atravessando essa montanha. Então já separei aqui alguns blocos de pedra. E algumas lajes. Para poder facilitar a minha vida. Geralmente. Ó já tem um cavando aqui hein. Bora ver o que ele vai encontrar. Merda nenhuma. Desculpe. Geralmente eu renomeio o Bauchuker. Que eu tô usando para trabalhar. Só que esse daqui tá com o nome Terracota. Porque a minha bigorna quebrou. E cara. Isso daqui é o que eu tenho de ferro véi. Tá precária aqui a situação para mim hein. No próximo episódio sem falta. Eu vou ter que construir uma farm de ferro. Porque eu tô passando muito perrengue com esse recurso. Mas aqui a gente se vira como pode. Então eu vou pegar aqui algumas lajes. E vou construir aqui uma plataforma. Mano. Olha a altura. Será que eu não vou cair daqui não? Não. Vou até me afastar daqui dessa borda. Ok. Então tá na hora de trazer esse sniffer. Eu confesso que estou com um pouco de medo de perder ele. De ele cair daqui de cima. Mas só que tem que arriscar né. Senão a gente não faz essa farm hoje. Então primeiramente eu vou pegar aqui o meu machado. E vou abrir aqui esse cercado. E eu vou levar um de cada vez. Porque eu tô com medo de ficar levando um monte. E a ganância é fazer com que eu perca esse sniffer. Cara o bicho é tão grande que eu fico com medo véi. Quando ele chega pertinho da borda. Fica no meio cara. Fica no meio. Ai. Calma. Tá. Eu calculei que ele vai cair certinho ali naquele lago. Se eu soltar ele daqui. Só que esse é o... É a primeira cobaia. Então bora ver aqui se esse negócio vai dar certo. Não quero não. Bora cara. Não lute. Eu não quero. Vai filhão. Vai. 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 Tô aqui junto com meu mano Ocelote. E já trouxe os Sniffers pra cá. Foi até que mais fácil do que eu tava imaginando. Já coloquei também dois ovos de Sniffers. Aqui dentro dessas outras cápsulas. E eu vou esperar eles crescerem pra poder colocar esses outros aqui no outro lado. E também esqueci que fiquei prometendo testar uma coisa com os ovos. Eu vou pegar um aqui que vai ser a cobaia. Talvez eu perca ele né. Mas só que eu disse que ia testar. Então bora testar. Bom. O primeiro teste que eu falei. Era se eu conseguia subir em cima. Tá. Eu consigo subir em cima. Vou pular em cima do ovo. Eita. Esse negócio ficou meio estranho hein. Eu sabia que você era gay. Tá. Outro teste que eu quero fazer é se ele flutua ou se ele dropa quando eu quebro um bloco embaixo. Tá. Ele flutua. Agora cara. Eu fiquei numa dúvida. Eu coloquei o musgo embaixo dele aquela hora. Deixa eu ver. Tá. Não saiu partícula nenhuma. Mas será que se eu colocar o musgo. E depois tirar. E ele ficar flutuando. Ele vai ter o efeito do musgo que faz ele chocar mais rápido. Ou ele perde por causa disso. Eu vou deixar como um outro teste que eu vou ficar devendo fazer. Tá bom. Agora por fim eu quero saber se ele dropa quando eu quebro ele. Primeiro eu vou testar aqui com o Silk Touch. Que eu tenho na picareta. Tá. Ele dropou. Agora eu vou testar com a mão. Eu tô achando que eu vou perder esse ovo hein cara. Não. Não perdi. Isso é bom hein. Bom. Agora é esperar esses ovos chocarem. E ficar na guarda aqui. Pra ver se vai funcionar tudo direitinho. E ficar na guarda aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Sem pressão psicológica, hein? Vá da sua consciência Legenda Adriana Zanotto